Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista. Hoje, para comentar o resultado bem positivo da Fleuria no terceiro trimestre de 2020, a empresa é uma rede de laboratórios com alguns plus, e aí a gente tem fusão de medicamento, ortopedia de baixa complexidade, o Genômico Labs, todas as operações bem interessantes comentadas nos vídeos anteriores. E agora, além das aquisições das participações que a gente comentou, não sei o que eu comentei, no segundo trimestre de 2020, a gente tem o Saúde ID, que é meio que um marketplace de saúde, justamente um movimento a mais naquela direção do One Stop Shop, que a gente tem comentado algumas vezes já. Antes de mais nada, eu queria assim, se você já acompanha o ativo pelo canal, show de bola, esse vídeo deve ser suficiente. Se você não acompanha, eu peço encarecidamente que veja o vídeo do primeiro trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2020, porque ali a gente tem várias mudanças discutidas que vão alterar mais a fundo o direcionamento da empresa, e eu acho que isso aí faz toda a diferença, desculpa, no acompanhamento dessa tese. Então, vale a pena... quase derrubei aqui. Vale a pena dar uma olhada. A tese volta muito fortalecida, isso é bem positivo. A gente vê que os pontos da tese são três, o primeiro deles, crescimento com preservação de margem. E aí, esse ponto era um ponto que tinha ficado em aberto no período passado, não tinha conseguido fazer isso, tinha ficado anulado, e a gente está de volta. Voltamos aí a validar fortemente esse ponto da tese. A gente vai ver isso mais à frente no Dudelages. De qualquer forma, eu já posso dar uma palhinha, pela diferença da receita bruta, Year on Year, que está aí na tela. Para pausar, a gente vê aí na tela, justamente o mês a mês aberto ali, durante esse período do terceiro trimestre. Mais do que isso, a evolução do desempenho das unidades de atendimento, também com crescimento considerável Year on Year. Então, bem positivo. O segundo ponto da tese, a gente já passa para ele, inovação, a parte digital e a parte de melhorias, a gente vê citadas mais a fundo várias delas no vídeo do primeiro trimestre de 2020 e no vídeo do segundo trimestre de 2020. Isso inclui campana até você, cuidar digital, o cuidado integrado para empresas, especialmente comentado no segundo trimestre. Não vou ficar me alongando aqui, porque tem justamente o vídeo lá disponível, senão fica muito longo. A ProntoMed, que permite ali hoje o acompanhamento de pronto-ário digital, e a suíte, que são as duas participações, ProntoMed e suíte, ProntoMed, desculpa, e suíte, e a suíte de autogerenciamento de doenças crônicas. Então, bem positivo, bem interessante. O crescimento forte no atendimento móvel nesse trimestre, novamente, no trimestre passado já tinha sido um crescimento forte, nesse trimestre 113%, passando a representar 8,5% da receita bruta, NPS de 81,9%, o que significa dizer que além de crescer, está crescendo com qualidade, o NPS nada mais é do que o Net Promoter Score, que é a probabilidade de um cliente, a possibilidade de um cliente indicar esse serviço para terceiros, para amigos, colegas, conhecidos. A evolução muito forte na criação do ambiente digital móvel, agora, finalmente, lançado em setembro, o Saúde Ideia, que já larga, já sai de largada com 7 milhões de vidas, então, bem interessante, já começa grande, ainda muito incipiente para um olhar mais crítico, para a gente fazer uma avaliação mais interna do que é o Saúde Ideia, do como é que está funcionando, mas muito positivo para longo prazo, basicamente, um marketplace que une os serviços aos pacientes, no caso, clientes, alinhado com o próximo ponto da tese, e levando o Fleury a se tornar cada vez mais um on-stop shop multicanal, um lugar onde você vai para resolver todas as questões que você tem com relação à saúde em geral. Diversificação e aumento do portfólio é o terceiro ponto da tese, as iniciativas já implementadas com forte evolução, a gente vê o Day Clinic em ortopedia, aquele de baixa complexidade, 177% de crescimento, quarter on quarter, infusão de medicamentos, 48% de crescimento, quarter on quarter, então, assim, bem forte, mesmo durante esse período que a gente está vendo de mais turbulência. Vale lembrar que a empresa é apoiada por uma forte geração de caixa, esse caixa que ela tem em mãos de 1,2 bi é algo bem positivo para possivelmente conseguir uma aquisição, um M&A, alguma coisa assim, alavancagem relativamente baixa em 1,1 vezes, isso em grande parte também, nessa alavancagem um pouquinho mais alta, em grande parte pela redução que a gente teve no EBITDA dos últimos 12 meses, porque foi afetado por esses dois trimestres mais negativos que a gente teve agora no começo do ano, que está causado pelo Covid, então, efeito do choque exógeno negativo de curto prazo, e o cenário de juros bem controlado favorece operações de crescimento por alavancagem, então isso daí deixa de ser um problema, a gente deve passar no pós-Covid por um momento de terra arrasada, como eu falo corriqueiramente, as empresas devem ter algumas delas sofrido com esse meio período, o que deve justamente permitir que a gente pegue umas operações meio que precisando ser compradas, injeção de capital e por aí vai, e a disposição da diretoria para um M&A é super positiva, o que nos leva justamente a acreditar que possivelmente a gente deva ter uma ou outra operação sendo comprada nesse meio período, a gente finaliza com o due diligence, receita líquida com crescimento de 15,7% year on year, bem positivo, especialmente considerando que a gente ainda não saiu do Covid nem nada, ainda está aí um efeito negativo, o custo, os custos sobre receita líquida com redução, a gente já visto um efeito muito negativo no segundo trimestre, agora ele passa a representar 64,2% da receita líquida, a despesa operacional também com redução, 8,8% da receita líquida, o EBITDA com crescimento forte de 35,7% passa por uma margem de 37% versus a margem do mesmo período ano anterior de 31,6%, e o lucro líquido com crescimento mais agressivo ainda de 45%, que passa de uma margem de 12,2% para uma margem de 15,1% nesse período, vale olhar aí para o fluxo de caixa com uma queda considerável de 31,3%, isso daí com um ótimo motivo, essa queda mais forte no fluxo de caixa, por causa do aumento considerável na necessidade de capital de giro, por uma forte retomada das operações, então nada, nada negativo, super positivo, deixa aí de ter um caixa gerado a mais nesse momento, mas o médio e longo prazo é favorecido por esse tipo de coisa, então claramente um resultado muito positivo, casado com a expectativa que a gente tinha no segundo trimestre de 2020, o CAPEX só para finalizar essa parte, muito alinhado com a tese, a gente vê que vai para 71% a participação ali do digital ETI, que é justamente esse investimento mais forte que eles estão fazendo em saúde, de novas operações desse gênero, e mais do que isso, a empresa durante a teleconferência confirmou que esse gasto mais forte, se vier a ter com o CAPEX, com investimento na saúde ETI e nessas operações, não afeta em nada o apetite deles por um possível M&A, eles estão bem tranquilos financeiramente, então isso daí não seria um problema. A minha posição está aqui do lado, estou bem tranquilo com a operação, volta a ser um no-brainer, no período passado tinha dito que a gente tinha que ter mais uma observação, esse acompanhamento mais intenso deixa de ser necessário, é uma operação muito alinhada, agressivamente pensando e focada no longo prazo, está com futuro promissor, essas novas adições que estão sendo feitas nos últimos trimestres, aproveitando esse momento de uma patinada operacional, estão sendo muito positivas, e a continuidade da tese, a volta completa, a continuidade da tese é algo muito positivo, a gente está de fato alinhado com a evolução do ativo. Dúvida? Eu estou sempre no arroba investir com sim, só entra lá e fala comigo, eu não tenho nenhum problema, sempre respondo, tiro dúvidas, sem qualquer problema, e vale lembrar que quem aprende a peça bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço!